NICOLA TESLA Quando chegou aos Estados Unidos, o mundo estava a ponto de mudar para sempre. Como se fosse um presságio, seu nascimento foi durante uma tormenta elétrica. Desde muito pequeno, ele tinha visões, era meio místico e se imaginava no futuro, controlando a água e controlando a eletricidade. Seu pai era sacerdote e queria que NICOLA seguisse seus passos. Ele entrou em crise e esteve a ponto de morrer. Não permitiam que ele sonhasse. Intransigente com a vocação do filho, seu pai fez então um juramento. Se seu filho sobrevivesse, permitiria que ele estudasse engenharia. TESLA ouviu que se ele se recuperasse, poderia fazer o que ele desejasse. E então tomou a decisão de estudar engenharia. TESLA não era um estudante comum. Logo se destacou, e seus professores não entendiam a sua capacidade de realizar operações de cálculo avançado em sua mente. Essa mente poderosa o levou a vislumbrar o futuro. Durante uma visão, TESLA desenhou um diagrama de sua invenção na areia. Logo nasceria a corrente alternada. Algo que usamos todos os dias no mundo todo, para transmitir a luz elétrica. A relação entre eles se torna muito difícil quando TESLA cria o sistema de corrente alternada. A princípio, Edison não lhe dava muita atenção. Sua soberba o impediria de prever o que estava a ponto de acontecer. E a história diz que ele estava trabalhando, fazendo furos em Nova York, para estender os cabos de máquinas de corrente direta de Edison. TESLA não suportou nem o caráter, nem as tarefas, nem o trabalho para o qual o haviam designado. Então ele se demitiu. TESLA obteve ajuda de um engenheiro empresário que acreditou nas vantagens de seu invento. As vantagens que oferecia a corrente alternada, em comparação com a direta, eram enormes. E Thomas Alva Edison começou a sentir que perdia terreno diante de Tesla. Então começou a criar publicidade negativa sobre o invento de seu rival. Executando animais em público, para difamar a corrente alternada. O que Edison fazia era, terrivelmente diabólico, eletrocutava animais ao vivo, em público, assim como uma espécie de circo. Apesar de tudo, Tesla e seu aliado, Westinghouse, ganhariam finalmente a guerra, quando obtiveram o contrato para pôr os geradores nas cataratas do Niágara. Recebendo tanta publicidade, Edison foi incapaz de sabotá-los. Conta-se que, até 1910, 1912, o Comitê de Prêmio Nobel de Física havia postulado a Edison e a Tesla para o Prêmio Nobel de Física. O que se diz é que nenhum dos dois aceitou dividir o Prêmio Nobel, e a decisão foi, então, para nenhum dos dois. Tesla ainda teria que lidar com um inimigo muito mais poderoso. J.P. Morgan Ao negar um pagamento a Tesla, Edison se escusou, dizendo que seu funcionário não entendia o humor americano. Segundo o empresário, tudo havia sido uma brincadeira. Tesla estava tão mal, que decidiu demitir-se e acabou montando sua própria companhia elétrica. Nikola Tesla imaginou um mundo onde a energia fosse um recurso infinito. Uma coisa com a qual começaria a sonhar muitos anos depois. Nós o vemos nas caricaturas como os Jetsons, toda essa imaginação coletiva que tinham do futuro, da impunerabilidade, de que a energia era vasta. Para ele, a energia podia ser retirada das tormentas, das correntes de água, do sol e, inclusive, dos gaios cósmicos. Essa energia poderia ser transmitida de maneira sem fio a qualquer dispositivo receptor. Veículos, casas e eletrodomésticos seriam alimentados sem a necessidade de baterias, cabos ou qualquer combustível. Tesla entendeu a energia como um elemento ao nosso redor, que podia ser transmitida e recebida através do espaço, não necessitando, inclusive, de condutores como o cobre. Seu sonho era poder aproveitar uma energia livre, sem barreiras e inesgotável. A torre Wartengleif, o projeto inacabado de Tesla, capaz de transferir eletricidade mediante ondas eletromagnéticas, caberia agora na palma da mão. Os telefones celulares que utilizamos hoje em dia, talvez tivessem aparecido décadas antes, assim como os primeiros computadores. Nunca poderemos saber o que teria sido do mundo com Tesla, se ele não tivesse sido menosprezado. Mas podemos imaginar. Necessitaríamos da fibra ótica para a internet? Como teria sido o desenvolvimento da rede, se seu nascimento tivesse sido sem cabos? Na atualidade, na China, uma tecnologia conhecida como Li-Fi, possibilitou a transmissão de dados da internet à distância através da luz. Com essa tecnologia, não vamos precisar de cabos, e somente com um interruptor, poderemos usar tranquilamente a internet. O legado de Tesla teria conectado a todos nós. Há casos similares ao de Tesla na América Latina, como do psicanalista brasileiro Norberto Kep. Esse pesquisador, assim como Tesla, acredita que a energia é algo que nos rodeia. Ele disse que o vácuo é repleto de energia, e o próprio vácuo é a energia. Os planetas, o corpo humano, a matéria, não se sustentam no universo por causa de forças intrínsecas, a própria matéria. Mas seriam sustentadas por uma energia que envolve a matéria. Dois engenheiros, Cesar Sous e Roberto Frascari, decidiram pôr a revolucionária teoria do Dr. Kep em prática. Fabricando um motor muito versátil, que utiliza a energia que se encontra no ar e a matéria, para o seu funcionamento. O motor Kep pode substituir qualquer tipo de motor. Os que funcionam com velocidade, os que funcionam lentamente, os que têm maior torque, os que têm baixo torque, e sempre com eficiência superior. Um motor que vai economizar de 70 a 90% da energia de que o Brasil precisa. O que é que impede, ou evita, que o motor Kep seja conhecido, e receba maior apoio? Agora nós fazemos isso com nossos próprios recursos, e é muito difícil a gente conseguir sócios ou investidores nesse sentido, porque há muitos interesses envolvidos. Imaginem quantos interesses, quantas empresas, quantas multinacionais estariam envolvidas. Parece que as dificuldades encontradas por esses pesquisadores são sempre as mesmas. Suas descobertas são vistas mais como ameaças do que como avanços? Awww.com.br. Awww.com.br.